Na tarde desta quinta-feira, a Polícia Civil aqui do nosso município de Itatiba realizou uma operação que resultou em três prisões de pessoas que estavam envolvidas com tráfico de drogas no Parque São Vicente, mas precisamente na Travessa São Valentim. Estou agora com o doutor Marquete, que é o responsável pelo primeiro DP aqui do nosso município. Doutor, fala pra gente que essa operação, ela estava vindo já em alguns dias, né? Vocês estavam em investigação, em campana, observando a movimentação deste local que já é conhecido por ter um ponto de tráfico de entorpecentes. Perfeitamente. Aportou aqui denúncias anônimas versando sobre a ocorrência de tráfico de drogas ali na região e diante dessas denúncias, a equipe aqui de investigadores começou a realizar campanas de áreas constantes e após feito o levantamento dos indícios de que realmente estaria havendo a prática ilegal de comércio de drogas nós representamos por busca e apreensão, foi concedido e ontem nós desencadeamos uma operação, foram realizadas buscas em três endereços que acabaram culminando aí com a prisão de três indivíduos, duas mulheres e um indivíduo de sexo masculino. Contamos com o apoio do Canil, da equipe do Canil, da Guarda Municipal daqui de Itatiba e com essa operação nós conseguimos então, de fato, encontrar uma quantidade razoável de entorpecentes entre maconha e cocaína e sendo assim os três indivíduos foram autuados em flagrante pela incidência do tráfico de entorpecentes e associação criminosa. Mais ou menos quanto de drogas vocês conseguiram localizar junto com eles? Foi aproximadamente um quilo de maconha em porções, foram 468 porções já individualmente embaladas para o comércio de drogas, seguindo a logística de distribuição do tráfico e 61 porções de cocaína também já individualmente embaladas e uma quantidade em dinheiro. Essas porções, na verdade, juntando todas elas dá uma grande quantidade em dinheiro, né doutor? Sim, eles são fragmentados, comercializados, uma porção de maconha hoje em torno de 5 a 10 reais e a cocaína também a 10 reais, então, de certa forma, desarticulamos parte dessa associação e as investigações continuam, essa foi a primeira fase, nós pretendemos dar continuidade e desencadear uma segunda fase da operação. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. 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 Obrigado.